Música E agora vamos acompanhar a classificação do segundo turno, lembrando que o campeão garante uma vaga na final do estadual. Atlético Acriano e Plácido de Castro lideram a classificação com três pontos. Na sequência aparecem Alto Acre e Galvez com um ponto cada. Rio Branco e Vasco da Gama perderam na primeira rodada e dividem a lanterna do estadual. E a segunda rodada acontece no próximo fim de semana e você não perde um lance aqui na TV Gazeta. No próximo sábado a partir das três e meia da tarde tem Plácido de Castro e Galvez ao vivo aqui na tela da TV Gazeta. Não perca! O Gazeta e Manchete de hoje termina aqui, outras notícias no site agazeta.net. Fique agora com o programa Geração Gazeta. Uma boa noite, muito obrigada pela audiência e amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Eu espero você, até lá! Geração Gazeta. Geração Gazeta. Legenda Adriana Zanotto